Boa tarde galera do YouTube, aí ó, pátio da JBS, Lins, tô aqui em cima na rua, né, os caminhão pra venda ali, ó, os caminhãozeiros que a JBS tá vendendo, e lá embaixo continua lotado, lotado. Então, ali do outro lado, né, a entrada pra descarga, e eu, carregadão aqui ainda, sem previsão pra descarga. Então, bora ali na cidade de Lins, né, bora ali na cidade de Lins, ir no banco, pegar ali uns trocadinhos, né, e... voltar pra cá e aguardar o descarrego, beleza galera? Aí ó, cidade de Lins, tô indo ali a pé, andar um pouco, né, andar um pouco faz bem pra saúde. É isso aí galera. Vamos lá, andar um pouquinho, que é bom, né? Aí, indo ali nos Correios também, né, pra dar o envelope do acerto lá pra Palmitos, Santa Catarina. E vamo que vamo, né pessoal, isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.